Eu sou cria, eu sou raiz Eu sou cria, eu sou raiz Sou cria da CDD Sou cria da CDD Pois eu sou MC Honey Sou raiz da CDD Pois eu sou MC Honey Sou cria da CDD Eu fui brabo no passado No presente também sou brabo Pois eu sou MC Honey No presente também sou brabo Pois eu sou MC Honey Aonde que eu passo? Todo mundo me respeita Pois eu sou MC Honey Aonde que eu passo? Todo mundo me respeita Saudade dos meus irmãos Do reizinho, do cara fina Que foi brabo no passado Eu sou cria, eu sou raiz Eu sou cria, eu sou raiz Sou cria da CDD Sou cria da CDD Pois eu sou MC Honey Sou raiz da CDD Pois eu sou MC Honey Sou cria da CDD Sou cria da CDD Hoje eu sou MC Honey Hoje eu sou MC Honey Sou criado a CDD Eu fui brabo no passado No presente também sou brabo Hoje eu sou MC Honey No presente também sou brabo Hoje eu sou MC Honey Aonde que eu passo? Todo mundo me respeita Hoje eu sou MC Honey Aonde que eu passo? Todo mundo me respeita Saudade dos meus irmãos Do reizinho do cara fina Que foi brabo no passado Eu sou cria, eu sou raiz Eu sou cria, eu sou raiz Sou cria da CDD Sou cria da CDD Hoje eu sou MC Honey Sou raiz da CDD Hoje eu sou MC Honey Sou cria da CDD Hoje eu sou Mãez Ele o s bin efeito Hoje eu sou celebration de cor O que é isso?